Música Bem gente Por que eu não fiz snaps ontem? Porque ontem eu fiquei fazendo fotos E logo mais eu posto no instagram, vocês vão gostar Pará, mas É rapidinho pra fazer fotos, não Eu fiquei até a tarde toda, até a noite Fazendo foto Sobre sair vídeo, ia sair um vídeo Hoje, só que o vídeo corrompeu E aí não dava pra vocês Assistirem, então eu vou repostar Amanhã, quer dizer, vou tentar Fazer ele pegar, né, se não pegar Eu vou ver o que eu faço Mas não me matem, não briguem comigo Não tenho culpa O que tem aqui Chiclete de tatuagem Ele da caraveira Eu vou colar em minha, agora na minha testa Eu acho que é uma aranha de tribal Olha, minha idade passou Eu não tenho mais prática com isso Isso daqui não sai nada, tá vendo? Outro aqui, eu vou tentar também Mas mano, não funcionou Eu ainda passei baba Porque geralmente você passava baba, né Mas não adiantou, não colou Aline, você nem reparou na minha tatuagem, né Na testa Ah, tá bom Olha a Aline, gente Você gostou da minha tatuagem, Aline? Bem criativa Por que na testa? Eu não sei, eu queria parecer a minha do RBD A Aline tá famosinha Né não, Aline? Você não gostou? Pronto, já acabou a tatuagem de hoje Ficou torta, mas sem problema Foto Que? Era quando tiraram foto Do que? Quando essa pia tava Nem tinha louça, Aline Só tava, só tava a cozinha inteira na pia A cozinha inteira na pia E eu falei pra mim Que? Vai lavar aquela área Não Agora Não Sorriso falso Gente, vocês estavam com saudade da minha mãe Ela chegou de viagem Ah, ninguém tava com saudade, mãe Chora As pessoas estavam com saudade de você, você acha? Claro, todo mundo não olha com saudade de mim Todo mundo me quer Você tá parecendo um leãozinho com esse cabelo Você tá parecendo um leãozinho com esse cabelo? Você pode pintar meu cabelo, mãe? Pra cor natural? Você tá mal, você sabe que é esse cabelo, meu? Até a próxima Tchau 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 Tchau